Olá pessoal, bem-vindos. Hoje quero partilhar convosco 5 coisas para vocês fazerem na incrível cidade de Londres. Ok, primeira dica. Acho que devem ir em primeiro lugar até a região do Westminster. Lá vão encontrar o Big Ben, assim como também as casas do Parlamento, que é tudo um só edifício. E para além disso vão para também poder atravessar uma ponte sobre o Rio Tamiza, da qual vão poder tirar fotografias incríveis sobre estes lugares. Vale mesmo a pena, ok? Além disso, do outro lado do Rio, na margem Sul ou South Bank, como chamam, ou a bancada Sul, vão poder, e vale a pena sem dúvida, irem até à roda gigante chamada o London Eye. Daí vão ter uma vista panorâmica, assim mesmo brutal sobre toda a cidade, e assim como também o Rio, não é claro? E vale bem a pena, ok? É muito fixe. Segunda dica, e lembrando, Londres é uma cidade repleta de parques. Existem mesmo imensos, em toda a região, mesmo metropolitana da cidade, vocês vão encontrar muitos parques. Eu vou aqui recomendar 3 lugares que eu acho que são incontornáveis. Então vamos lá. Primeiro que tudo, o Hyde Park, também porque está próximo do Westminster, e lá tem o Speaker's Corner, onde as pessoas expressam livremente as suas ideias, as suas opiniões, falam sobre as suas religiões, não é? E tudo isto, acho que tem muita graça. Adjacente a este parque, também vale a pena visitar o Regents Park, ok? Não só o parque em si, já agora os parques de Londres têm imensos esquilos, onde quer que vocês vão, isto é tudo muito engraçado, não é? Mas anexo a este Regents Park, vocês também têm uma colina, chamada Primrose Hill, da qual tem uma vista muito fixe, não é? No topo da colina, e ótima para colecionarem memórias, não é? Mas também, à volta, também têm ruas com casas vitorianas a subirem a colina, não é? É de facto digno de registro, acho que vocês devem visitar e vão gostar sem dúvida, ok? Agora, terceira dica, vocês também devem visitar a Tower Bridge, ok? Ou a ponte da torre. Qual torre? A torre de Londres, não é? Acordadas as Joias da Coroa, que já agora também é um passeio que pode valer a pena ser feito, caso vocês sejam fãs de joias. Caso contrário, podem ter um tempo de espera muito grande, vale a pena verificar isso, os tempos de espera, e assim eu acho que já não vale tanta pena para quem não é assim tão fã de joias, mas para quem for, acho que sim, acho que pode ser fixe de qualquer das formas. Esta Tower Bridge é icónica, vocês provavelmente já conhecem estas imagens, não é? E podem atravessá-la a pé, ainda melhor, não é? Por isso é muito interessante, sem dúvida. E a torre de Londres também, para tirarem fotografias de fora, são lugares de facto marcantes e que valem a pena ser vistos, ok? Dica número 4, lembrar que Londres é uma cidade de museus. Existem imensos museus, imensa cultura nesta cidade, não só cultura museográfica e museológica, mas também cultura de diversão, não é? Já lá vamos a seguir, há a dica número 5, mas para já a dica número 4, quero recomendar-vos aqui 3 museus que eu acho que são incontornáveis. Em primeiro lugar, o Museu Britânico, tem um acervo gigante, desde múmias, as estátuas gregas, enfim, há mesmo muita, muita coisa para ver. É um museu bem completo, vale a pena reservar em algumas horas, ok? No vosso calendário de visita a Londres e vale a pena. Também tem outros museus gratuitos, já agora há muitos museus gratuitos em Londres, por exemplo, o Victorian Albert Museum, ou V&A, como costumo abreviar, é gratuito. E tem um acervo incrível de arte, desde a arte japonesa, a arte chinesa, europeia, africana, enfim, há mesmo muita, muita coisa que vale a pena ser vista ali. E já agora, também ao lado, tem o Museu de História Natural, que para quem não é fã da Biologia, Ciências, pá, vale mesmo, mas mesmo a pena, ok? São museus impressionantes e muitos deles gratuitos, vale a pena verificar, ok? Antes de irem. E agora, ainda a última dica, pá, tenho que vos recomendar aqui um conjunto de lugares onde comer e onde se divertirem, porque Londres tem uma oferta incrível. Então, vamos lá, primeiro que tudo, quanto a comida, eu recomendo um conjunto de restaurantes sociais, pode-se chamar assim, porque são financiados por uma fundação e os restaurantes chamam-se Weatherspoons, ok? Escreve-se como vocês estão a ver aí no ecrã. E o que é que tem de especial? Tem preços muito descontados e a qualidade é ótima, portanto, não se dá a sacrificar em qualidade. E, por isso, tem um lado social, ou seja, são um bocado social clubs, portanto, vocês podem também se socializar com outras pessoas e também tem esse lado muito engraçado. E já agora, este restaurante existe em vários pontos do Reino Unido. Segunda dica, quero também recomendar-vos aqui um lugar impressionante. Eu acho que vale mesmo a pena ver. Quer sejam fãs de ópera ou não, acho que é incontornável. E, novamente, vocês pesquisem, porque normalmente há preços descontados. Eles lançam bilhetes, assim, quase no próprio dia, normalmente há sexta-feira, de lugares que eles sabem que não vão vender, então eles vendem a preços muito baratos. E, vamos lá, vale a pena ir ao Royal Opera House, ok? Não só é linda por dentro, os espetáculos de ópera são marcantes e, pá, é um lugar mesmo muito fixe. Para início, falando também de música, vale a pena visitarem o Jazz Café. Fica no bairro de Camden, que só por si também merece uma visita, visitar o mercado de Camden. Também, se não tiverem muito tempo, também não é nada assim de ultra, ultra imperdível, mas é muito fixe. Mas, sem dúvida, o Jazz Café, para os apreciadores de jazz ou não, vai-vos dar um bom ambiente, boa música, a seleção é excelente, ok? Também, só ainda mais uma dica quanto a comida, há um outro lugar que eu também recomendo, que é o Brilliant Corners e que fica na região de Shoreditch. É uma região muito pulsante, tem muita cultura a acontecer, há que lhes chamam a região hipster, eu não concordo muito com isso, enfim, não gosto de estar a ver essas etiquetas, mas é assim conhecida. E, não só neste lugar, o Brilliant Corners, vocês têm comida, como também têm a seleção cultural, ok? E música com DJs ou com concerto, enfim, é mesmo muito, muito fixe. E, já agora, também próximo, tem outro lugar, pá, impressionante, que é o Village Underground, com uma seleção musical brutal. O cartaz deles é mesmo de topo e, para além disso, também tem arte urbana ali no edifício, não é? Grafitis, é mesmo muito fixe. Para os fãs de discotecas, também há muitos lugares de qualidade em Londres, vou deixar aqui alguns, o EXO, o IO, muito fixe, o Ministry of Sound também e o Fabric, pronto, só com este já vão ter aqui um conjunto de lugares para visitarem. Ok? Pessoal, Londres é uma cidade imperdível, tenho a certeza que vocês vão gostar, espero que sigam estas dicas. Se gostaram do vídeo, deixem o vosso like e subscrevam o canal, porque vai haver mais vídeos sobre outros destinos, ok? Por isso, até lá, continuem a viajar, ok? Tchau! Tchau!